era, desejar a maldição para os outros, observaram aí? Amaldiçoar, eles queriam que esse povo de Deus fosse para a desgraça, nem para o teu pior inimigo, tu deves desejar a desgraça, Paulo diz em Romanos 12,29, a vingança pertence a, o que ele plantou ele vai colher, mas não ande com o coração cheio de desgraça, tem crente que o coração dele é amargo, é miserável, ele diz assim, eu quero que ele se lasque, ele pode se lascar, mas o primeiro é tu que vai se lascar, porque tu gosta de amaldiçoar, amaldiçoar, eles contrataram quem? Eles contrataram um balaão para amaldiçoar, eu não quero ver esse povo, nós não queremos ver esse povo em sucesso, tem irmão que não quer ninguém em sucesso, ninguém crescendo, aí ele começa a amaldiçoar, faça isso não, que você está abrindo para a tua vida, a porta da ilegal e, deixa eu ver o outro versículo, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir, antes o Senhor teu Deus trocou o que? A bênção pela maldição, porquanto o Senhor Deus te amava, deixa eu ver o outro para fechar aqui, agora olhe para cá, não lhe procurarás, nem paz, xalão, xalão e nem o tove, nem bem, olhe para cá que eu vou finalizar com uma coisa bem forte aqui, não tente ajudar quem já abriu a porta para a ilegalidade, não tente ajudar quem abriu a porta para a ilegalidade, porque Deus já autorizou o mal para a sua vida, tem pessoas que a vida dela é na maldição, é porque Deus quis, não, porque ela mesma abriu a porta da ilegalidade, tudo errado, petulante, saliente, fuxiqueiro, cheio de contenda, aí agora, quando está na desgraça, aí você diz assim, quer ajudar, eu não entendi esse princípio, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olhem bem para mim aqui, esse povo aqui, eles não queriam abençoar ninguém, e Deus disse para Israel, não procurem a paz para eles, e nem procurem a saúde para eles, porque eles mesmos estão na maldição, tem pessoas aqui, ouçam bem o que eu vou dizer para finalizar, tem pessoas aqui, que você pode dar o céu para ela, você pode dar o maior tesouro para ela, amanhã, ela vai ser a mesma pessoa, ruim, miserável, porque ela já legalizou a maldição para a sua vida, e você não vai mudar ela, e aí, quando você tenta ajudar quem Deus, pela ilegalidade, já sentenciou a maldição, você está lutando contra o próprio Deus, é verdade, não é verdade, às vezes, é aquela pessoa mesmo, que você tem amor, mas aquela pessoa é tão ilegal, aquela pessoa já trouxe tanto mal, e eu, olha, não tem pessoas, vocês conhecem pessoas, que tudo o que ele faz não dá certo na vida, e que você, tem pessoas aí, que se você pegar elas, essas pessoas, você pode dar uma loja, pode dar um carro, com dois, três meses, já está tudo acabado, e aí, ele ainda vai falar mal de ti, porque tudo que você bota, ele acha que foi pouco o que você deu, é porque aquela pessoa, ela já abriu a porta para a ilegal, e ela nunca reconhece o erro dela, vocês podem analisar todas as pessoas, que vivem na miséria, quando você ajuda, que ela volta de novo, ela diz, é porque você não me ajudou, como eu te pedi, e sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar também na miséria, porque existem pessoas, que elas não querem mudar de vida, e como elas trazem a ilegalidade, Deus não pode remover a lei estabelecida, aquilo que você planta, é o que você colhe, então, tem pessoas, que você não pode buscar nem a paz, e nem o bem para elas, sabe com quem você deve deixar ela? Com quem? Deixe com Deus, Senhor, eu já ajudei, eu já coloquei, mas não prospera, não cresce, nem avança, então, por isso que eu quero dizer uma coisa, fecha essas três portas, e aí, volta lá para o cinco, Lucas, aí sabe o que vai acontecer? Por Deus te amar, oh, aleluia, por Deus te amar, se jogarem maldição em tu, mas tu estás na legalidade, olha para cá, para me encerrar aqui agora, se jogarem maldição na tua vida, na tua casa, tu vai se acabar, mas se tu estás na legalidade de Deus, Deus, ele te ama, quem tem certeza aí que Deus ama, bata-se no peito, eu sei que tu me amas, Senhor, como é Léo que diz aí, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, Deus te conhece, agora olha para cá, podem chamar, olha para cá, se chamar todos os fuxiqueiros do Brasil e amarrar numa corda, e mandar te amaldiçoar, não vai ter fuxique que funciona contra você, se chamar todos os da magia negra, do candomblé, do diabo, do inferno, e amaldiçoar você, não vai nada, porque contra ti não adianta encantamento, não adianta feitiço, não adianta desgraça, não adianta mal, o Senhor te ama, Ele te ama, Deus ama, quem anda na legalidade, a Bíblia diz que quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés, Deus disse, olha, tire o cavalinho da chuva de vocês, se tem profeta aí eu falo por revelações, enigmas, sonho, Moisés não, como ele é fiel, ele é meu, eu amo ele, eu cuido dele, é assim, tu pode ter raiva, tu pode falar, aí é desse jeito, mas quando Deus te ama, e outra para cá, Deus te ama não é porque tu é eleito, deixa dessas besteiras, Deus te ama não é porque tu é bonzinho, Deus te ama é quando tu anda na legal ali, pronto, um velho que já estava chegando na idade de 100 anos, Deus chamou ele nas catracas, está lá em Gênesis 17, e disse assim, Abraão, deixa de você ser vergonha, anda na minha, e ser o quê? Perfeito, é assim, Deus não está perguntando se tu é menino, se tu é novo, se tu é velho, Ele está perguntando é se tu tem vergonha, entrou na legalidade, olha para cá, entrou na legalidade, pronto, não tem medo do Zulu, do Zezéu, do Zébedeu, tu não tem medo de nada, entrou na legalidade, tu pode andar tranquilo de noite, de dia, entrou na legalidade, pode jogar feitiço, pode jogar cobra, pode botar teu nome na boca de um sapo, na boca de um grilo, pode botar teu nome debaixo da praia, dentro da praia, dentro do saco, quem está na legalidade, Deus disse, isso aqui é meu, isso aqui é meu, e quem é legal, Deus protege, só quem está na legalidade aí, a casa está legal, a família está legal, a esposa está legal, o filho está legal, olha aí, ele disse assim, eu amo, aí o balaão, velho, foi lá, aí ele disse, eu vou matar aqui uns cordeiros, aí pronto, eu vou entrar em transe, e vou chamar os espíritos, de amaldiçoar, aí quando ele entrou, aí pronto, aí Deus disse, balaão, não adianta, balaão, vai, volta para tua casa, balaão, volta para tua casa, porque o que Deus abençoou, o que que ele disse, ninguém pode amaldiçoar, pronto, pode olhar para você, olha, se tu está na legalidade de Deus, pode olhar para você e dizer, eu não gosto dele, eu não gosto dela, e tu vai continuar sempre na desgraça, é ou não é? Agora, quem anda na legalidade, Deus protege, Deus guarda, pronto, Deus abençoa, oh irmão, pronto, na legalidade, na legalidade, Deus te abençoa, na legalidade, Deus guarda a tua casa, na legalidade, o Senhor te dá vitória, na legalidade, sabe o que que ele vai fazer? Um dia, teus inimigos chegarem aos teus pés, e eu tenho dois exemplos para isso, Jó 42, a Bíblia diz que Deus disse para os amigos de Jó, vai lá, para Jó orar por vocês, e a Bíblia diz lá em Apocalipse 2, eu vou trazer todos aos teus pés, para que saibam que eu, te amo, rapaz, será assim Deus, tu tem certeza que Deus te ama irmão? Quando tu anda na legalidade, a Bíblia diz que o profeta Isaías chegou para Ezequias, põe tua casa em ordem que tu vai, morrer, tu vai morrer, aí ele saiu, foi embora, quando ele foi saindo, aí o Ezequias virou para a parede, chorou, 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 e disse, meu Deus, tu sabe que eu tenho andado diante de ti, com sinceridade, eu não tenho ainda filha, eu não tenho nada, aí eu vou morrer assim, aí Deus disse, Isaías, volta, eu dei uma olhada aqui no arquivo celestial, o homem tem crédito, o homem tem crédito, bota aí na mão do teu irmão, pergunta aí, tu está legal, tu está legal com ele? tu está legal com ele? está legal? está legal com ele? está legal com ele? não temerais o terror noturno, está legal com ele? senta, a sombra do Onipotente, está legal com ele? as asas dele, vai te proteger, está legal com ele? a flecha não vai te atingir, está legal com ele? aquele que habita a sombra do Onipotente, descansará, eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nada, temerei, coloque a mão no seu coração, Senhor, eu estou falando que nós precisamos andar na legalidade, abençoa cada um dos teus filhos, e concede a vitória, em nome de Jesus. e não se esqueça de se deixar 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 de se deixar